Pegue a viola e a sanfona que eu tocava Deixe o bule de café em cima do fogão Fogão de lenha e uma rede na varanda Acescou! Tá aí de bobeira esparramada no sofá Lembrando que hoje é sexta-feira e a dica do chefe tem a ver com isso aqui ó, de hoje Isso aqui ó, biscoito de chocolate com baunilha É que eu não posso falar, Marca Não, a gente não vai ensinar você a fazer biscoito Eu vou passar aqui pra Niaça, que é a nossa chefe de hoje Que vai contar pra gente Niaça, qual é o prato da dica do chefe dessa sexta-feira? Então, é uma receita de cone recheado E a base é super simples, porque a gente usa leite condensado, creme de leite e manteiga E o biscoito a gente usa uma pequena quantidade de 90 grãos Vamos pro fogão? Vamos fazer? Vamos lá Vamos não, ela vai, eu só vou acompanhar, dá um apoio moral, aquele apoio moral de sempre Tá ok? Chama a vinheta aí, Leandrinho Enquanto a chefe se prepara, se liga aí nos ingredientes Um pacote de biscoito recheado de chocolate com baunilha Dez casquinhas de sorvete Uma lata de leite condensado Uma caixa de creme de leite Uma colher de sopa de manteiga sem sal E 370 gramas de chocolate cobertura meio amargo Primeiro passo Coloque quase todos os ingredientes na panela Menos o chocolate amargo Lembrando, tem que ser no fogo médio O tempo de cozimento é de 8 minutos Enquanto os ingredientes estão no fogo Quis conhecer um pouco da história da Nhi Como será que começou o relacionamento dela com os doces? Deixa eu te perguntar, que história é essa? Que tudo começou lá no ensino médio Você queria porque queria um vestido de formatura? Eu comecei vendendo no ensino médio, na minha turma mesmo E depois os terceiros anos ficaram sabendo e acabaram comprando também Depois que eu comprei o vestido de formatura, formei Continuei vendendo no meu curso de inglês Sempre avisava por mensagem O pessoal falava, ah, traz o que eu quero Depois passei a fazer bolos caseiros Com uma calda de chocolate, um cenoura É uma boa opção para quem está querendo juntar dinheiro Porque você consegue vender Porque muita gente gosta de chocolate Voltando ao cone Passados os 8 minutos É preciso deixar o recheio esfriando por uma hora na geladeira Enquanto isso, o chocolate não foi na panela junto com os outros ingredientes Eu vou saber agora por quê Porque parece, parece não É, que esse chocolate vai ser usado para fazer a cobertura da casquinha É isso? Essa casquinha já vem pronta É, a gente compra em lojas de doces mesmo Você consegue achar em lojas que vendem artigos para sorveteria E aí para poder banhar a gente leva no micro-ondas Para poder a casquinha ficar mais crocante No início eu banhava ela só do lado de fora Porque eu achava que era mais por aparência E depois eu vi que ela murchava Então eu passei a banhar por dentro também Que é o essencial para poder ficar crocante Atenção! Derreter o chocolate no micro-ondas Caso não tenha o aparelho Derreter em banho-maria Casquinhas cobertas É momento de rechear E pronto! Olhe para o crush ou para a crush Assim como eu olho para esse cone trufado De biscoito de chocolate com baunilha Vamos ver se ficou bom esse trem? Vamos lá, vamos ver Vou fazer esse sacrifício Only you can to make the darkness bright Only you can to make the darkness bright Everyone you can to make the darkness憂 Everybody you can to make the darkness bright andevee